Na papia, enquanto se irão, que ele não tem para explicar enquanto se irão. Sobre a zona comum, o que eu não percebi direito sobre a zona comum? Se acordo tem, então, não deve ter qualquer natureza do acordo anterior. Não quero fazer um acordo sem se ver qualquer natureza daquele acordo anterior. Porque lá aqui, isso é aquele 8515. E tem um acordo com o assinado. Mas, mas, o que eu quero dizer? A boa tem que ser, primeiro, nacionalista ao mesmo tempo estadista. Assim, eu estou sentindo inspirado no espírito de patriotismo e no espírito de cidadania. Eu estou tendo noção do que é que é Estado, eu estou tendo noção do que é que é nação. Mas quem ainda vai dirigir? Porque mandar realmente e o resultado, e que eu só me estima andou na manhã. Não. Zona comum, soma de falar de zona comum, e zona do conflito. Na 1980, depois do 14 de novembro, e foi na sexta-feira, dia 21 de novembro, falecido Paulo Correia, para a frente do palácio, da tarde, e fala todo o filho de inglês, você está no hospital, você está na... na barriga do mamê, você está na estrangeira, você está na onde, se você está na estrangeira, porque ele é de nós, não pode brincar com ele. Então, aí é que, a gente... não toca palma, e fala não, para a gente parar de tocar palma, para prestar atenção, porque aquele é um caso sério, problema da fronteira. Para a gente se brincar, Na fim, ele fala como, o cacho garante é, choque beijo, abastar o seu nariz, para o arco vento de suprar, e decidir, como matou, ou quem é queimou, ou quem é queimou. Então, a nós tudo, não tem que puxar, nós na fronteira. Mas, por acordo, vim assinado, se não quer perder memória, alguém, leva uma cópia de acordo. Mas, lembra como, três dentes, ou se mais, não quer lembrar, mas lembre-se, é três. Quem que está chefe, como é chamado? Delegação, e falecido Fidel Cabral de Almare. Primeiro, você vai para a Suíça, e quando você nega, liga na Guiné-Bissau, lá na Ginebra. Então, o documento vai perder. Eriba. Segunda vez, Ginebra, o documento vai perder. Porque tem, a mulher que está mandando, está a frotar documento. Terceira vez, eu falei, o documento vai perder, mas é biado, eu tenho que assinar. Então, assim que ia assinar, na Ginebra. Mas, estava lá, o falcido Feliciano, o falcido Ramos, esses que lembrai deles, parceiros de quatro. Mas, e tem guinenses, se derrões próprios, que se desce, negociação. Mas, a gente está lá, para ter esse problema. Não papel é direito, não consulta um outro direito. Lembra como, hoje, a gente falou de entrada, de, de Ginebra, como é chamado, na, na, na UMO, parlamento suspende, uma semana, para apuntar nativos, filhos de Guiné, se contra, para não entrar aqui, moeda, e na balina, então, ele vai apuntar. mas, assembleia, aquele jurador, se tem problema, de natureza, pode ir à Assembleia, lá que tem decidido, porque se tem problema, e Assembleia. Mas, agora, a gente, na baia, para vacinar acordo, de cada natureza. E bom para a gente saber, não repetir, cada natureza, aquele acordo anterior. E se falar, ir renováveis, não se ver. Se ficar renováveis, não se ver. Mas, como acabou, vamos fazer divisão, de linhas fronteraístas marítimas, obliquamente. Vamos ver outros, outros países, por exemplo, Gambia, vou ver Senegal, vou ver Conakry, mas nós, de nós, 240, e eu obliquo. Ele é grave. A nós, não tem a decisão, de que é que é Estado. Mas, é verdade, a nós não tem a decisão, de que é que é Estado. Não tem a decisão, de que é que é Patria. Porque a nós, e filhos de terra. E que tem outro carro, que não pode ir para viajar, se calir. Não pode ir para o outro país, porque, não mais, não é visado. E bom para alguém, ou gente, que não é cautela, porque essa dizia, problema amanhã. não é filhos que não são testes, não é netos que não são testes, é problema que vem aqui. Eu já vi, como eu chamo, ou seja, aqui no Rio, que já está passando, como eu chamo, no canal de, de Pirada, não é filhos que não tem, Não, não vou falar. Mas se deu sem falar comigo agora, a Kínia Bissau, mesmo que não se discutem. Ele já estava aqui com previdos. Mas não Today Hahaha! Nós agora, a Kínia Bissau, não temos autoridade de Kínia Bissau. Porque, se você força essa zona comum, ela prende os barcos lá, ela está dando conta das observadores, ela está trazendo algo. Mas a zona comum, eu digo, está quente, quem já está trazendo o barco de Senegal? Mas eu vou dizer o que eles têm que ser. Eu vou dizer que eles vão saber o que eles têm. Mas o que é que nós falamos com a exploração conjunta? Será que o Guiné já está preparado para aquilo? Não apontar o Guiné. Se não está preparado para aquilo, eu vou apontar o diretor-geral. Esse diretor-geral de Petroguinho, Honorio. Hoje faz uma semana, uma semana a seguir, ele liga um bairro para o seu gabinete, da Petroguinho. Eu falo de Honorio. Contente. Tanto blocos que tem. Ele está citando nomes de blocos. Ele fala que o Magné já está preparado para explorar petróleo. Ele fala que não está preparado. Ele fala que não está preparado. Ele está enganado. Mesmo que ele não vá explorar essa exploração conjunta. E tem um problema que está aqui muito grave. A boca tem ninguém transformado na área. Porque é preciso botar 10 ou 15 na refereria de petróleo. E é preciso ter 10 ou 15 na produção. E é preciso ter 10 ou 15 na comercialização. Não é 15 que não tem. Para quem vai, para quem vai mandar a plataforma para bem defender-se. Porque a exploração de petróleo, para quem vai entrar por 8 horas ou 4 horas. Essa é a rotina. Ele tornou. Mas, o que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Não para. A terra de nós é nosso tudo. A nós é nosso povo. A nós é nosso respeito. A nós é nosso respeito. A nós é nosso respeito. Obrigado. A nós é nosso respeito. Isso não é nosso respeito. Vamos contar com uma missão. na sociedade, na sociedade, na sociedade, na sociedade, na sociedade. Qualquer estado, e se um menino de suas fronteiras, tudo isso vai ser feito. Tudo isso vai ser feito. Israel, pequeno, manda metade de outros estados. Se tocar com suas fronteiras, não tem resposta. Ali, como é chamado? América com México. O nome é Angola. África Azul. Moçambique. Qual estado tem que defender suas fronteiras? Mas não há prova, não há emissão na chamada, na leste. É entre sete quilômetros. Qual estado? Qual é o nacionalismo da gente? No norte, a rapatura é feita. Se tiver que ir embora e ir embora, se tiver que 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 ir embora. Se tiver que ir embora, se tiver que ir embora e ir embora. Não, você precisa de segurança para ir embora. Depois de fazer uma paqueteira, se tiver que ir embora, não, se tiver que ir embora, Em planosso da plena, até o sexto junho, a guerra acontecendo com os homens. Agora vamos a fazer uma balança, com três ou quatro volumes de cigarro. Olha a manchinha, está me arrumando com uma mal. Nós somos famílios, alguns estão vão lá. Nabe? Não. Nabe? Peraíram que ninguém mora se sofrta mais não. Não somos uma terra, não somos uma patria. Segura a seconda é. Não, terceira é. Eu não falo que ele não é um observador. Ele não é um observador que não é um guarda nacional. Eu não falo que ele é um observador que não é um guarda nacional. Ele não é um observador que ele não é um guarda nacional. Ele não é um menino. Não, não é um homem. Eu não quero que eu esteja na terra. Porque o estado do que a gente faz. O estado do que a gente faz. Quem é que você está responsável? Eu não sei. Eu estou a mistificar. Todos os homens. Todos os homens, os homens. Todos os homens. E eles são responsáveis. Tem uma situação própria. Não é esse momento. Não é esse momento. Não é esse momento. Eu não soube como legislaire. Quem vai ser responsável? Quem vai ser responsável? Quem vai ser responsável? Nós estamos a estando de seu trabalho. Para provocar aqui saída. Saída. Para parar. Depois de eleições. Não tem uma Assembleia. Todos os guineenses têm que contribuir. Para não buscar saída. Mas primeiro não tem que ser vinda. Que o acordo anterior. Que expira. Como é que expira? E calça de natureza. Liga acordo. O que é que nós temos que dizer primeiro? Se acordo com a saída.